Hoje é o objetivo. Quem concluiu, concluiu. Chupa, mano. Aaaaaaah! Ofurou só pra quem concluiu o objetivo do reality, tudo do amor e fé. Quem achou, achou. Quem não achou, procura. Quem não achou, procura! Quer dizer que eu não concluí o objetivo do programa, quer dizer que eu não fiz amizades, e eu tive conexões também. Pode ser que não tenha sido do outro lado, mas eu tive também conexão. Então, aquilo pegou num momento em mim, que eu falei, não, senão, tipo, nada a ver. É necessidade, né? Não. Ele vai falar que foi uma brincadeira, mas foi um papo daqui, mais um. Por quê, gente? Ele vai ter que sustentar o barulho. Eu tenho conexões do outro lado, tá ligado? Então, da minha forma, eu também sinto que eu concluí o experimento. Exato. Não invalide o meu bagulho só porque a pessoa não tá aqui do meu lado me beijando aqui agora e ficando. Isso pra mim me deixa chateado e bate em mim de uma forma, assim como bate nos meus amigos ali que estavam comigo, na Yasmin, no Juan principalmente, de outras formas porque, poxa, cada um deles também tem as suas frustrações e tem as suas vontades. A gente também ficou bolado com o Igor. Com o Igor? Sério? O quê? O seu comentário foi muito desnecessário. Qual? Pode falar, cara. Fala. Que tu chegou pra... tu falou assim, só quem concluiu o experimento aqui no Ofuro, tipo, como se vocês, por terem formado um casal, tinham concluído e a gente tivesse, tipo, aleatório, tá ligado? Aleatório. Vocês ficaram embolados por isso, é? Mano, sim, porque... Perdão então. Não. Era só uma coisa nossa ali, pô, né? Presta atenção aqui. A gente falou que foi na brincadeira, mas de certa forma, mesmo você brincando, querendo ou não, machucando, desmereceu, né? Descredibiliza porque, por exemplo, eu tenho várias ligações do outro lado, tem uma ligação Eu sei, outras pessoas lá também, eu sei que tem. Mas eu tô falando, eu tô falando, porque a gente tá sendo sincero, em algum momento ali da piscina a gente ficou bolado com vocês. Ah tá, perdão, mas eu achei que foi, tipo, só muito sensível, sacou? Foi só uma coisa nossa. Não é que a gente tá muito sensível, amigo. Não, não. A gente sempre fala que a conexão, não é só a conexão do amor, é conexão de amizade, entendeu? De alegria, de responsabilidade afetiva, de responsabilidade moral. Então no momento que ele fala que só aquelas pessoas que estavam dentro do foro ali, completou o experimento, mexeu comigo. Mas Igor, não foi nada demais pra vocês? Pra gente, que ele falou no momento ali, mas rapaz, ele sentiu que a gente tem que fazer a piscina de desculpa, tá ligado? Exato, porque se a gente tiver chegado gritando, se a gente tiver faltando com respeito, aí sim, você vai falar o caralho, tipo, é só sentar e conversar pra ter tudo isso. A gente sabe que errou. Eu sei que eu fui infeliz. Deu uma coisa que não deveria, mas tipo assim, porra, entender também que não foi por mal, então eu vou aceitar a desculpa dele. Porque todo mundo é suscetivar e errou aqui. Seguinte, pra ver que geral errou, você vai olhando aí e pedir desculpa e... E tá tudo bem, é isso, pera aí, fica todo mundo bem, era só isso, sacou? Meu Deus, o álcool antes de matar ele humilha! A gente foi se comunicando de forma saudável, as coisas foram sendo compatíveis ali. Verão um pássaro na mão do que dois voando. Tu tá com dor aonde, homem? Tá virilha, homem. Quer ajuda? Eu vou pedir ali pras meninas fazer uma massagem. Tá dupla. Se quiser trocar hoje... Qual foi, guri? Se quiser trocar o quê? Qual foi, guri? Né? Oi? Se quiser trocar... Não entendi o que tu falou não, meu perfeito. Se você quiser trocar... Trocar o quê, mano? Poxa, trocar de boa, né, trouxa? Olha como você é besta. Se mei. Que eu queria trocar você. Se mei. Se mei. Não, eu queria... Não, eu queria... Fala lá, tu é da tropa do mais novo, tu é falso igual teu brother que tá do outro lado, viu, irmão? Morreu aqui. Fala, mano, esse cara tá louco. Quando o Neto vira e começa a me apavorar, eu falo, mano, esse cara tá louco. Ele não entendeu o que eu quis dizer, velho. Não é possível. Não é possível que ele... Que ele entendeu que eu queria trocar a Alicia pela NAC. Já era. Não venha de ideia, não, mano. Não mistura as coisas comigo, não, mano, que eu sou muito direto, tá ligado? Morreu. Não, sem entender errado. Morreu. Eu entendi errado? Lógico, foi, viado. Eu entendi errado? Tu tem certeza? O que tu quis dizer aqui, então? Porra, viado. Eu falei de trocar, mano, de zoeira, viado. Para de besta, viado. Para de onda, viado. Opa aí, velho. Meu Deus do céu, eu devo ter 20 anos mesmo. Tem 20 anos, velho. Para de graça, velho. Já deu, já, né? Morreu, já deu. Já deu, c****. Mas agora tu vai sustentar a pica que tu tá falando, bro. Tá louco, velho. Tá louco, c****. Tá louco, c****. Eu não sou moleque não, irmão. Só é homem nessa c****.